O meu nome é Dom Manoel I e o meu nome é Leandro de Lúcio. O meu nome é Dom João III e o meu nome é Leandro de Lúcio. Olá, vocês não sabem, mas nós somos pai e filho. É verdade, Leandro de Lúcio é meu filho e eu comecei desde muito cedo a atribuir responsabilidades em assuntos do governo, porque faria que ele estivesse preparado para se tornar rei. É verdade, comecei muito cedo a trabalhar com o meu pai para ficar preparado para a tarefa de rei. Também é meu filho, meu filho, tinha apenas 19 anos de idade. Meu filho, eu não esperava ser rei. Fui rei porque Dom João II não tinha filhos para ocupar o trono. E como gostava muito de mim e eu ainda era seu primo, fui eu que fui escolhido para ser rei. Ocupei o trono quando Dom João II morreu no ano de 1495 e fui até 1521. Sabes, filho, durante o meu reinado venham-se acontecimentos muito importantes. Os portugueses chegaram à Índia por mar pela primeira vez. Um alugador que fez essa viagem foi ao Vasco da Rama, no ano de 1498. Finalmente passámos a comercializar os produtos que vinham da Índia. Com a Europa, a Europa e esse comércio trouxeram a Portugal muita riqueza. E os grandes acontecimentos continuam. No ano de 1500, numa segunda viagem à Índia, Pedro Alvarez Cabral atinge Brasil. Com a chegada à América, conheceu-me novos produtos. Eu fui acalmado rei em 1521, no ano em que foi o meu pai Modesto. Eu fui rei entre os anos de 1521 até 1557. Era o povo de um dia 12. Uma das minhas principais preocupações foi que deram de ir a gestão do Império que Portugal se unia e que se espalhava por vários continentes. O Império que o primeiro ocupava território entre tratamentos, na África, na Ángria e na América. Sabes, pai, a administração de todas estas terras era muito complicada, como eu te compreendo, meu filho. Já quando eu era rei, é muito difícil de dominar para os territórios. Minha rei, é muito difícil de dominar para os territórios.